Obrigado. Muito boa tarde. Ele é o co-moderador, mas também acho que não é má ideia ficarmos já a conhecer o perfil do José de Remédios. O José de Remédios nasceu em Maputo, é licenciado em literatura noçambicana pela UAM, é editor de um projeto inovador que é Livaninho Cartão da Arte, é professor, é jornalista, apresentador de TV num programa que coloca em contato os escritores e o grande público em debates sobre cultura moçambicana e não só. Atualmente apresenta o programa Artes e Letras da emissora STV de Moçambique. Foi igualmente colaborador em programas radiofónicos e rúbricas literárias na Cidade FM e na HFM. Tem publicado artigos de âmbito literário nos jornais e revistas de especialidade. Este é o nosso, apresentei agora, acabei de apresentar o co-moderador que é o José de Remédios. E vou agora passar a apresentar os escritores, os nossos convidados escritores. Passo agora a apresentar os nossos convidados escritores. Passo agora a apresentar os nossos convidados escritores. Passo agora. Obrigado. 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 Remédios, você consegue nos ouvir? Eu estou ouvindo o José agora. Pronto. A gente já está online, você pode apresentá-los, os escritores. Eu apenas só estou a ouvir o José, não ouço mais ninguém. As pessoas estão com os microfones desligados. O pessoal consegue ligar os microfones? Eu não sei se conseguem não ouvir, eu acionei o mute, não sei se este é aqui. A Adelina já está ouvindo. A Adelina já está ouvindo o mute também? Sim, estamos a ouvir. Vamos ligar o microfone. Vamos ligar o microfone para o que eu estou a falar. A Eliana está com o microfone desligado. Sim, o microfone está desativado. Eu vou ligar apenas quando for para eu falar, para não criar ruído. Pronto. Pronto, mas você consegue me ouvir, Eliana. Lika, consegue me ouvir? Eu não estou conseguindo ouvir a Lika. Lika, pode ligar o microfone para testarmos? Lika, consegue ligar o microfone? Lika, tem que ligar o microfone, Lika. Para eu tentar ver, tentar perceber se eu ouço ou não. Lika, diz alguma coisa, por favor. Lika. Sim. Com algumas interrupções, o som está a chegar. Lucilio, confirmamos? Mais uma vez? Está tudo certo. E todos me ouvem? E todos conseguem me ver, certo? Sim. Sim. Bom, eu perdi a primeira parte da apresentação da professora Tereza. Por algum motivo, acho que ela caiu de eu ser um problema com a internet. Eu queria pedir desculpas pelo atraso. Não foi nada propositado. Quinze minutos antes, tentei entrar aqui, mas tive enormes dificuldades, mesmo por falta de experiência. Achava que era uma dificuldade de internet ou problema com o link, mas o José, o Elton, inclusive, conseguimos ajudar-me nesse sentido e resolvemos o problema. E, enfim, graças a Deus, estamos cá e cheguei a tempo. Bem, nós temos um painel, é com muito gosto que eu estou aqui para ser um moderador, um dos moderadores deste painel sobre literatura moçambicana, que reúne autores que, na minha percepção, são diferentes, filhos diferentes, e que escrevem ambos ficção, se eu escolher aí a Lika, que a reconheço mais como poeta, escrevem ficção e escrevem narrativas sobre Moçambique, sobre nós. E, portanto, inclusive, para nos compreendermos de outras formas, de outras maneiras. Há bem pouco tempo eu estava a dizer que não consegui compreender o que a professora Tereza já havia dito nessa perspectiva de introdução. Então, entretanto, nós já havíamos preparado uma apresentação em que ela fazia um determinado trabalho e eu iria avançar com o outro. Já que ela caiu, vamos tentar fazer aqui tudo, vou tentar fazer aqui tudo sozinho, na esperança de quando ela voltar, também possa ter alguma coisa aqui a dizer. Bem, esta é a décima sexta mesa deste evento e é dirigida a mesa à literatura moçambicana. Temos cá conosco Adelino Timóteo. Vou começar do meu canto superior esquerdo, que não sei se já foram apresentados, que é escritor, tem vários livros publicados, escreve poesia e escreve também narrativa. Ao longo da conversa vamos poder falar desses livros. Temos cá também Eliana Anzualo, que é escritora, tem um livro infantil juvenil, pelo menos eu já li um livro dela que é o Infanto Juvenil, acho que é o único, por enquanto, Eliana também, que nos leva a uma história interessante pelo mundo selvagem, mas mais do que isso é o único, por enquanto, temos também Lica Sebastião, que tem já alguns livros de poesia também publicados, inclusive no Brasil, pela Capulana e Artista Plástica também, temos Carlos Osvaldo, o homem do mentir, não é mentir, um dos títulos de Carlos Osvaldo, que também venceu, inclusive, um concurso importante sobre a paz, ainda no ano passado, e que é representante, inclusive, de uma instituição importante, vamos falar disso também ao longo da conversa, cá em Moçambique. Temos também conosco, por fim, Lucilio Majado, escritor, professor universitário, e que é prémio Eduardo Tossel White, um concurso que o premiou já há alguns anos em Portugal, Salveiro, Lucilio, em 2016, não é? E, enfim, temos um argumento, vários argumentos, para termos uma conversa muito animada, para os que estamos a acompanhar através de várias plataformas, espero que gostem desta iniciativa, desta conversa sobre literatura, e também sobre os nossos autores. Bem, eu gostava de começar, se calhar, com uma pergunta que eu considero geral, e esta vai dirigir a todos vocês, porque tem algo em comum. Eu considero que a vossa escrita, não é? É uma forma de pensar o lugar e as suas circunstâncias. Por isso mesmo, a pergunta que eu coloco é mesmo esta, a todos, e vou começar pela mesma ordem, Adeline Timóteo, o que move a vossa escrita individualmente? Eu falei de que é uma narrativa sobre o lugar e sobre as circunstâncias, e se calhar ali que a Sebastião pode questionar-se, ah, mas eu escrevo poesia, como é que pode ser uma narrativa nesse sentido? Na minha percepção, a poesia também tem narrativas, também tem uma abordagem sobre os lugares e sobre as circunstâncias. Até porque a Liga Sebastião, para quem conhece, de terra, vento e fogo, por exemplo, dá-nos uma paisagem muito forte e uma dimensão sobre os lugares e espaço também, que nós conseguimos reconhecer sem muitas dificuldades. Começando por si, Adeline, então, eu gostava de perceber de si o que move a sua escrita, assumindo, sendo verdadeira a minha percepção de que a sua escrita é uma narrativa sobre lugares e sobre as circunstâncias. Sim, é verdade que a minha narrativa é sobre os lugares e as circunstâncias, porque a partir da, eu escrevi apenas no livro que ela escreveu, mas depois achei fundamental, com o tempo, escrever sobre a história, tentar enquadrar o imaginário ao espaço social, ao lugar de do meu nascimento, e também há certas etapas epocais, como a infância, a juventude, vários elementos associados ao nosso contexto social, como a guerra, fez corpo com o nosso chão, com a nossa pátria, e esses elementos que, de certo modo, enriquecem a nossa literatura, para além dos costumes, dos hábitos sociais dos moçambicanos, e, é verdade, uma parte também associada às viagens, porque tenho viajado imenso, trazem um fator essencial, que é alguns fatores que enriquecem a minha escrita, sobretudo, esse aspecto, José. Eu estou com alguns problemas em ouvir o Adelino, vou lhe perdendo de vez em quando, mas se calhar eu coloco a mesma pergunta à Eliana, a pensar nos lugares, nas circunstâncias, a pergunta é mesmo a Eliana contigo, ou o que move a sua escrita. Bem, já temos a pessoa, Tereza, de volta, que bom. Bem, a minha escrita é movida por tudo, mas falar do lugar, das circunstâncias, seria redundante, porque toda a escrita começa num tempo e num espaço, então não existe nada fora desse tempo e desse espaço. Claro, né, que a escrita sempre se localiza em algum lugar. Eu acho que como houve a escrita, qualquer escrita, são as nossas emoções, né, que nós ouvimos, que nós vemos, que nós sentimos, os nossos sentidos, e é muito por isso que eu escrevo, grande parte das coisas que eu escrevo estão disponíveis online, se alguém pesquisar, o meu nome vai, encontrar muito material no meu escrito, porque, para mim, o interesse de escrever também é a partilha, é a troca. Então, acho que é muito nesse espaço de conversa que a minha escrita se localiza hoje. A Liga também pensa da mesma forma que toda a escrita é sobre parte de um lugar ou de um certo tempo. Como é que isso acontece com a Liga? Bem, eu tenho um pensamento, um entendimento diferente da Eliana em relação a isso. Acho que podemos ter narrativas e podemos ter poesia sem essa abordagem aos lugares e, sobretudo, sem essa abordagem ao próprio tempo. Mas, no seu caso, eu gostaria de lhe ouvir. Se calhar, posso estar de acordo com a Eliana e ter a mesma percepção em relação a isso. O que move a sua escrita? Liga, pode vir, ligar o microfone, por favor? Parece que perdemos na pergunta. Sim, sim. Até agora eu só escrevi poesia. Mas esta pergunta não me exclui. Eu penso que sim, que ela também se aplica à poesia. É uma forma, em vez de eu dizer que é uma forma de pensar, posso dizer até que é uma forma de repensar. Repensar os lugares que eu conheço, os lugares que eu não conheço, que eu imagino e muito às circunstâncias também. Até porque cada um dos meus livros, eu acho que reflete momentos diferentes e circunstâncias também diferentes. Então, esta pergunta penso que cabe bem na minha escrita. Estamos mesmo numa questão introdutória. Carlos Osvaldo, agora é contigo. Tá. Antes de mais, eu gostaria de agradecer o convite e agradecer a oportunidade e cumprimentar a toda a gente que está ligada no Brasil e cumprimentar o restante painel. Também é de facto uma honra estar aqui no meio de todos vocês. Sobre a pergunta, realmente, eu alinho um bocado com os colegas e as colegas que estão aqui a dizer. No meu caso particular, o que eu diria é que eu escrevo porque eu tenho ideias, emoções para partilhar. Então, é realmente esta a necessidade de expressar, necessidade de partilhar o que tenho dentro de mim e também uma questão de desafio e de aprendizagem e de crescimento. Ou seja, a cada novo livro o que eu tento é descobrir novas formas de escrever, novas formas de interpretar e de criar. Então, é também um bocado esta mistura de sede de partilha com vontade de autodescoberta. não sei, não sei. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o painel e agradecer a Feliz por este convite. É uma boa honra poder estar aqui e partilhar ideias. Enfim, eu acho que já foi quase tudo dito. Eu queria, se calhar, fazer uma ponte com o que disse a Lika, quando ela fala de repensar um imaginário, repensar outros lugares. E os meus colegas também disseram que, enfim, há circunstâncias históricas, concretas, de onde a gente vive, enfim, que nos movem para escrever e partilhar emoções. E eu me revejo, naturalmente, nestas duas formas de ver. Quer dizer, escrever em função das circunstâncias, se calhar do presente e do passado, mas, sobretudo, para repensar um outro lugar, uma outra circunstância. Eu revejo-me mais ou menos neste caminho, digamos, de busca de uma utopia, se quisermos. E, se calhar, é o tal inconformismo dos autores, dos escritores. E, pronto, eu havia de partilhar neste sentido, para começar. Um outro conceito que é o conceito de liberdade. Entendo que a sua escrita tem muito disto. Se nós pensamos, por exemplo, na Dona Sebastião, os contadores de história, por exemplo, em Arabia e por aí fora, temos também muito as personagens, os narradores, a invocarem o conceito de liberdade, a confundir-se com a própria utopia. Há também nisso, no seu caso, no seu processo criativo, o interesse de fazer deste conceito algo presente para repensar, como alguém já disse aqui, alguma ideia de nação, alguma ideia ligada à própria construção da moçambicanidade? Bem, eu não ouvi a primeira parte da pergunta, José, mas penso que apanhei 75%. José Carverinha dizia que, diz num verso, poema de futuro cidadão, vindo do país, de uma nação que ainda não existe, né? E eu acho que todos temos um pouco este sentimento. E eu acho que a questão da liberdade, como tu colocas, é uma circunstância que nos diz a todos. No fundo, nós estamos em busca, procuramos essa circunstância de liberdade, a circunstância, enfim, de amor e de paz, tranquilidade. Mas, para chegarmos a ela, temos que repensar, de fato, em circunstâncias concretas, inclusive. Se calhar por isso, como tu dizes, é que, enfim, as minhas personagens caminham mais nesse sentido da reivindicação, exatamente, dessa liberdade. Como é que, no seu caso, eu acho que isto é comum também à própria literatura, quer dizer, eu reconheço na ficção ou na poesia, pode não ser comum a todos, quer dizer, pode não ser absoluto a todos, mas acho que pode ser comum também. Como é que, no seu caso, a sua escrita ocorre no processo de construção de uma ideia de Moçambique, de uma ideia ou de uma imagem de Moçambique e, se calhar, até de Moçambicanidade? Bem, Desculpa, agora é para o Carlos, Lucílio. Oh, desculpa, ok. Tu aponta-se, se quiser responder a essa pergunta. Não, não, passa a bola para o Carlos. Carlos, conseguiu perceber? Já peguei a bola, Lucílio. Sim, sim. Não, eu, a minha escrita é muito sobre pessoas, é muito sobre vidas humanas, pessoas, personagens. Então, a minha forma de contribuir para a construção de Moçambicanidade ou de Moçambique é realmente apresentando pessoas daqui. Pessoas que são diferentes, pessoas que são jovens, pessoas que são atuais, os contemporâneos e as contemporâneas do meu tempo, da minha vivência, da minha história, deste momento em que eu estou aqui. mas, portanto, eu não tenho ainda uma, até agora ainda não tenho uma escrita nesta perspectiva histórica. O que eu faço é realmente apresentar pedaços da vida, pedaços da história, momentos, pessoas e, dessa forma, creio que, ao representar um pouco o meu tempo, ao representar um pouco a minha geração, estou a deixar essa minha marca, não é? para quando mais tarde se fizer a montagem deste puzzle, talvez esta, uma destas minhas peças possa fazer parte desta história toda maior que vai-se contar. É omitir, não é mentir, temos uma personagem que, a certa altura, perde uma aliança, um anel, algo parecido, num certo momento da história e que acaba vivendo nas vantagens que isso a confere. Há um sentido de simbolismo aí no amor, por exemplo, no amor que se pode perder, que se pode construir, ou no oportunismo que essa personagem que é protagonista passa a investir nele. Não, na verdade, esse título que é provocatório, de facto, omitir não é mentir, é uma provocação e é um desafio para nós todos pormos um bocado a mão na consciência e que nós, às vezes, enganamos-nos a nós próprios ao pensar que estamos a enganar outras pessoas e que, realmente, em relação ao amor, o que normalmente acontece é que só valorizamos quando começamos a perder e um bocado a moral, a ideia desta história, desse livro, é refletirmos um pouco sobre isso, quais é que são as escolhas que fazemos, qual é a vida que levamos hoje em dia e se há necessidade de estarmos a enganar e de estarmos a mentir é porque, se calhar, não fizemos as escolhas certas e ao pensar que estamos a enganar as outras pessoas que estão à nossa volta, estamos absolutamente e unicamente a enganar-nos a nós próprios. Eliana, acaba de nos dizer Carlos Osvaldo que a escrita dele é mesmo sobre as pessoas e, a partir daí, sobre o Moçambique e sobre os moçambicanos. No seu caso, no seu livro de estreia, não temos muito essa ideia de pessoas, temos animais. mais ou menos como se fosse uma fábula, não é? Ou se calhar uma fábula porque temos ali também animais que comunicam, que têm sonhos, que vivem e, na verdade, na minha perceção até, é uma espécie de recurso à personificação usando os animais como forma de representar os próprios humanos. Se for isso o caso, e se concordar comigo, a sua narrativa é de construção ou de reconstrução? Bem, talvez eu comece por dizer que a minha escrita não é sinônimo, não é exclusiva ao livro que eu publiquei. A minha escrita é maior que o livro, muito maior que o livro. Então, não posso pegar o livro como representativo daquilo que eu escrevo como um todo. Falando deste livro, especificamente do livro que eu publiquei, eu acho que eu escrevi o que eu queria escrever. Tive esse privilégio, não é? De escrever. Uma história que eu queria escrever, falar de sentimentos, de emoções que faziam sentido para mim escrever para aquele público e não pensei necessariamente numa identidade ou numa provocação ou em como é que este livro se coloca na literatura moçambicana. Deixo esse trabalho aos acadêmicos, àqueles que estudam a literatura, àqueles que se dedicam a fazer essas análises. Encaro o meu trabalho como o trabalho de simplesmente escrever, que é um ofício que parece simples, mas que é também complexo. Então, ao escrever, ao definir os personagens, ao imaginar esse mundo do Elefante Tendai, que é o meu livro de estreia, eu não procurei pensar em questões técnicas de, ai, mas o que essa imagem representa, o que é que esta história representa nesse grande puzzle que é a literatura moçambicana, sei que isso é a literatura moçambicana, não é? Eu pensei simplesmente em escrever uma história que fizesse sentido para mim e para aquele público, para quem eu queria escrever naquele momento. Voltando à minha pergunta, a sua escrita é de construção ou de reconstrução? A minha escrita é uma escrita de quem quer escrever. Eu deixo essa resposta a quem estuda a escrita dos outros. Significa que como a autora não tem uma luz que a ilumina nesse sentido, quer dizer, a escrita é tão sem consciência nesse sentido? Não, é uma escrita consciente, como sem consciência? Sem consciência no sentido de não pensar na construção e na reconstrução, Eliana. Construção de quê? Da nação. Estamos a falar da moçambicanidade há bem pouco. Existe essa nação? O Lucilio Maget começou por responder com um verso de Craverinha, que diz que eu sou de uma nação que ainda não existe. Então, acho que para eu responder a essa construção ou reconstrução, eu teria que partir desse princípio de nação. Existe a nação? Então, eu estou a reconstruir o quê? Percebem? Então, por isso que eu digo que eu desço essa questão para quem estuda literatura ou para quem estuda história. O meu trabalho como escritora é simplesmente escrever. É preciso, se calhar, recuperarmos o verso de Craverinha e pensarmos em que contexto que Craverinha nos escreve quando diz que vem de uma nação que ainda não existe, Eliana. Mas tudo bem. Provavelmente, se Craverinha tivesse escrito neste período, o verso já não teria sido da forma como está colocado. Mas eu acredito que existe essa nação respondendo a si e que essa nação possa ser construída ou reconstruída. Adelino, é a sua vez. Está com uma Eliana em que deixa tudo para os académicos ou há um propósito nesse sentido que eu quero fazer a pergunta? Não consigo ouvir, Adelino? Ligou o microfone, por favor? Cris, já tem uma base que sou um observador de todas as circunstâncias que ocorrem à minha volta e sou um cidadão que teve o privilégio de viver momentos históricos muito marcantes, como, por exemplo, a transição de um Moçambique colonial para um Moçambique hoje independência. E a partida, eu publico um livro de poesia que não se fixa nesse aspecto, mas mais tarde, quando começo a escrever prosa, por exemplo, em Nojos do Macorungo, esta marca aparece. A minha vivência no Macorungo era um bairro de assimilados, um bairro dos chamados brancos da Quinta, não é? Mestiços, indianos, e eu plasmo isso em Nojos do Macorungo, porque toma esse aspecto como um fator rico, bastante rico para a compreensão do tempo e também naquilo que é o entendimento da construção da Moçambicanidade. Porque, miúdo, eu vi, por exemplo, durante a, no período de transição à independência, soldados coloniais, por exemplo, a passarem por uma rua. Quem lê o meu livro Nojos do Macorungo vai perceber esse aspecto. Eu vi os soldados coloniais a percorrerem uma avenida chamada Condestável, Avenida Condestável, onde passavam uns tais caminhões berriês com os soldados portugueses a cantarem e depois do outro lado os soldados da Firmimo a cantarem Turra, Turra, ganharem, Turra. Eu era miúdo, tinha cinco, seis anos, mas ali começa a minha consciência da moçambicanidade. De uma forma consciente ou não, são fatores sobre os quais eu começo a trabalhar na minha ficção. E, olhando para frente, nos outros livros que eu vou escrever, eu passo sempre essa relação, o passado, o presente e o futuro, baseando nessa premissa que é a transição e a independência do Fabinho. Ah, Fabinho. Mesmo sobre essa questão, Adelino, no seu livro Nação... Consegue me ouvir, Adelino? Consigo perceber, sim, consigo. Pronto, eu estava a referir, Adelino referiu-se agora ao Mapurungo, mas há um outro livro também que nós temos um grande projeto nesse sentido da nação, se calhar, da construção e pode ser também a reconstrução e é Nação Pária, em que a certa altura há um país a uma nação que desaparece por causa da corrupção e tantas outras coisas que mancham a própria nação. Mais tarde, o país, afinal, depende muito de uma, enfim, de uma personagem feminina para que possa voltar. Em princípio, quem leu o livro... Para fazer esta na sua história, vai encontrar esta frase do Craverinho aquela frase que o José levantou e também que o Lucinho levantou, que é somos de uma nação que não existe, há de funcionar como a pedra angular da minha escrita neste livro da Nação Pária. Mas é onde eu quero chegar, Adelino. É que se por um lado... Consegue mover, Adelino? Consigo, consigo. Procurando. E por um lado, nós vivemos... Houve um poeta no passado que disse que estava proveniente de uma nação que não existe. No seu caso, em Nação Pária, há uma nação que deixa de existir. Quando essa nação se espuma, desaparece por aí fora, há um propósito no autor em levar uma certa mensagem aos leitores e aos seus contemporâneos de Moçambique. Qual é esse propósito? Sim, o que acontece é o seguinte. Depois dos anos de utopia, nós tivemos uma distopia. O Craverinha se refere ao ser um cidadão de uma nação que não existe no período colonial. E no pós-independência, todos nós estávamos satisfeitos e dizíamos que temos uma nação. mas depois há um período de distopia que começa por ali 86, 87, quando já não acreditamos tanto naquele sonho de termos um país justo, pleno, limpo. É daí que esta nação que nós acreditávamos existir dentro de nós desaparece. E estamos à procura dessa nação. do Silvio, volto a si até porque é uma pergunta que vem de alguém que está nos acompanhando, não é? Que se chama Denise, penso que é este o nome, é isso, Denise Dias. por favor do Silvio, sei que já viste a pergunta, há uma resposta para o que a Denise aqui nos coloca. Se calhar é importante ler a pergunta dela, vou tentar localizar aqui, é mais ou menos assim. o Silvio Mageto, como é que se dá o espaço da literatura infantil e juvenil na Universidade de Moçambicana? Bem, em primeiro lugar, obrigado pela pergunta, Denise. Bem, eu não posso falar da Universidade Moçambicana num todo, né? Nem posso falar da universidade da qual eu estou afeto, porque, enfim, pode ser que existam outros espaços da universidade, outros departamentos e faculdades que estejam a trabalhar porventura a literatura infantil. Mas, olhando para aquilo que é a minha faculdade, que é o curso onde eu trabalho, eu devo dizer que, pronto, começa a existir um interesse em trabalhar a literatura infantil e em fato juvenil. Não existem, que eu saiba, trabalhos devultos, nesse sentido, podemos falar de trabalhos, enfim, de final, de fim de disciplina, né? Mas, em termos de culminação, graduação, pós-graduação, ainda não existe um espaço para, da literatura infantil e juvenil, portanto, na minha faculdade. Mas sentimos claramente que é um momento, mais do que oportuno, nós fazemos isso, porque há uma produção muito grande e não é de hoje, a literatura em Moçambique sempre produziu literatura infantil, infantil, juvenil, embora, muitas das vezes, parece que não, porque, do ponto de vista de divulgação desses materiais, temos algum problema. Mas, atendendo e considerando que há um empenho editorial no sentido de produzir cada vez mais literatura para o público de Paulo e Meio e autores muito engajados em trazer esses textos cá para fora, começamos a perceber que, de fato, é preciso começar a olhar para esse tipo de narrativas ou para esse tipo de universo com mais atenção. E é pensar nisso, certamente, que o Silvio Manjado também já está a escrever livros para o público mais novo, pelo menos temos o Jovem Caçador, que inclusive também foi lançado no Brasil, em Moçambique, não sei se foi lançado por um lugar de você. Não, em Moçambique não. É mesmo por aí. Portanto, no sentido de escrever alguma coisa também, quer dizer, nós escritores também temos essa tendência de escrever um pouco de tudo, vá lá, sem deixar aquilo que é a nossa, aquilo que são as nossas águas de emoção, que no meu caso é narrativa mesmo para adultos, mas eu escrevi dois livros já, porque há uma, a Jovem Caçador, a Jovem Caçador, a Jovem Caçador foi publicado no Brasil, não tem edição moçambicana, mas cá publiquei pelo alcance azul e moído e o alcance das palavras. Portanto, estamos juntos todos um pouco nesse percurso, confesso que não é a minha praia, não é? Mas, mas, e não sei se eu voltarei a ela, mas pronto, também, também, também escrevi, sim. Eliana, a pensar não, já foi clara a relação a isso que não pensa, nesse sentido do pensamento. Ao escrever este livro que nos traz o Elefante Tendai, que eu considero para um público mais novo, interessa-lhe a ideia de estar a contribuir para a formação de leitores, do presente, mas também da manhã? Claro, sem dúvidas que escrever um livro Infanto e Juvenil traz essa responsabilidade, não é? É pensar que, talvez, é o primeiro momento que aquele ser vai ter com o livro. Então, é um momento importante, não é? Talvez, foi nessa idade que nós também tivemos o primeiro contato com o livro. Mas, como eu disse, a minha escrita não se resume ao livro que eu publiquei. Então, desafiei-me a escrever um livro infantil, mas tenho outros trabalhos que trespassam esse espaço. Que eram não foram publicados. Publicados, online. Pronto. Vão sair em físico, também atreditamos. Se o mercado editorial assim o quiser. Adelino, também tem um livro infantil juvenil, pelo menos, na aldeia dos crocodilos, foi lançado em Moçambique. Já não me recordo, foi pela escola portuguesa ou pelo alcance, também saiu no Brasil pela editora capolana. Esta pergunta que nos colocam sobre a literatura infantil, que o Jéssico e o Lucilio já começaram a responder, é realmente importante. É por aí que chega a literatura infantil? em infantil? Bom, o que eu tenho a ver sobre literatura infantil é o seguinte, durante o período pós-independência, foram publicados bastantes livros sobre literatura infantil. Havia um trabalho que era feito sobre esta área e também um tal Moça, bastantes autores escreviam livros e esses livros depois perderam o tempo. Agora, o essencial no meio disso é que foi retomado, foi repescado o tema da literatura infantil e com uma perspectiva de repegarem textos, textos já escritos e passar a uma outra perspectiva, uma outra perspectiva como aconteceu nos livros publicados pela Escola Portuguesa. Lembro-me, por exemplo, o Mourão da Cocosa gozou sobre O Moncho que é um livro sobre o qual ele leu e depois deu uma outra visão, uma outra perspectiva. Isso aconteceu como todos nós que publicamos naquela posição da Escola Portuguesa. Então, há um trabalho contínuo hoje. Estava a ouvir agora a palavra a Eliana do Alho ela tem um livro nessa referência docente. Há muito mais escritores que estão a trabalhar nesse tema. O meu filho também está a trabalhar nesse tema. E eu acho que Moçambique tem estado a enriquecer bastante com esse tema de literatura infantil e creio, eu tenho muita esperança todo o edifício literário de hoje para amanhã vai se configurar, vai aparecer muito mais consolidado com esse trabalho que se está a fazer porque há miúdos e crianças nas escolas que simplesmente hoje podem ler livros baseados no imaginário infantil, no imaginário moçambicano, com histórias como dizia a Eliana do Alho, histórias como essas fábulas de animais que fazem parte do nosso imaginário. A gente quando era criança ouvia falar, ouvíamos histórias sobre animais, as fábulas já falaram, os animais já falaram e tal. Somos muito ricos nesse universo e é com esse universo que o Sandique vai ganhando asas e vai se afirmando no espaço além do profeio. Lica Sebastião trabalha com a educação para além de ser escritor, poeta, para além de ser artista plástica também professora, não é Lica? Temos material adequado, suficiente, em quantidade suficiente e em qualidade suficiente para, vamos lá, investir na educação das crianças mesmo pensando, usando, melhor, recorrendo a nossa literatura infantil e juvenil que é produtiva atualmente. Lica, pode ligar? Acho que não, não há ainda o suficiente. os livros infantis são sempre muito mais curtos do que a prosa para para adolescentes ou para adultos. Os miúdos que leem, leem os livros num ápice. Num dia um miúdo leu um livro, um livro infantil. Então, não há muito que satisfaça que os miúdos tenham um ritmo constante de leitura. Não há muita coisa da literatura publicada. E há um outro problema. O que há, não se difunde, esse foco que há não se difunde muito. os próprios miúdos têm mais escolha pela literatura traduzida do que pela literatura moçambicana. Isso acontece. Se os professores não propuserem esses poucos livros para crianças, eles não vão ler. Por exemplo, o Adil Timóteo, há bocadinho, falou de uns livros editados pela escola portuguesa, mas ele não disse que foi uma nova versão de contos populares. Não é isso, Adil Timóteo? E foi ilustrado por um, por trabalhos de artistas. Esse trabalho só foi conhecido pelos alunos da escola onde eu trabalho porque nós propusemos. Eles sozinhos não iriam nunca à estante e à prateleira buscar esses livros. provocando. Nós estamos a produzir literatura infantil-juvenil a não pensar nas crianças? Liga. Não. São livros que se adequam. As crianças leem tudo o que nós lhes apresentámos. o grande problema que há é que é preciso habituá-las a ler várias coisas. Mas elas leem tudo o que eles já pareceram. Não sei se respondi a algo. Oswaldo, consegue me ouvir? Está aí? Qual é a sua percepção em relação a isso? Em relação à literatura infantil-juvenil? Estamos ainda a repartir a pergunta que a Denise nos colocou em Moçambique. Quer dizer, se por um lado nós produzimos literatura infantil-juvenil em pouca quantidade de acordo com a Liga, há um problema de que os próprios livros para as crianças não chegam às escolas primárias. Daí eu ter colocado aquela provocação. Será que estamos a produzir uma literatura a dizer que é para as crianças uma história que se adequa para as crianças e entretanto não chega a elas? É a pensar nelas? Nós estamos a pensar nelas? Qual é a sua pensamento sobre o livro? Eu acho que o livro da Eliana de que estamos aqui a falar falávamos há pouco é um belo exemplo disto. É um livro feito para a literatura infantil-juvenil e é feito para crianças e para jovens. Portanto, eu acho que quem escreve tem sempre em atenção e tem sempre esse público em mente a ideia é contar histórias a crianças a ideia é despertar a imaginação e eu gosto pela leitura nos mais novos e nas mais novas. Então, o que eu acho é que toda a indústria todo o mercado literário incluindo o infantil-juvenil está nesta situação em que por um lado não temos produção que seja suficiente ainda e por outro lado e quando eu digo isto eu não digo que há falta de escrita em si nem sequer acho que seja falta de escrita o que eu acho é que não se publica suficiente era um bocado que a Eliana até dizia que há muitos livros que nós temos há muito material que temos mas não há mercado se calhar suficiente para publicar tudo o que nós temos produzido e por outro lado não existem pessoas a comprar não existem pessoas a comprar os livros quer sejam para adultos quer sejam infantil-juvenil então eu acho que na verdade é algo que trespassa a categoria infantil-juvenil e é realmente uma questão de olharmos para todo o mercado literário e redesenharmos e reformularmos a nossa forma de produzir e trabalhar a literatura em Moçambique Uma pergunta do José Weldon que também nos coloca aqui e está a acompanhar-nos obviamente é mais ou menos assim de que forma a literatura de vocês traduz a complexa conjuntura política atual de Moçambique Posso como salvo por ti Carlos não sei se percebeu a pergunta caso não tenha percebido a pergunta também está do lado direito do computador é possível ver mas também posso repetir de que forma a literatura de vocês traduz a completa conjuntura política atual de Moçambique Carlos A minha literatura não traduz nada a situação política portanto eu não escrevo até agora sobre esse tema sobre essa temática o que acontece e marca a minha literatura é o que acontece na sociedade em geral e posso dar um exemplo o meu penúltimo livro o meu quarto livro paternizando o diário de um pai em cativeiro surge numa altura em 2018 em que estávamos a ter uma onda de raptos a surgir em Moçambique portanto esse fenómeno social deu origem ou influenciou esta minha quarta obra literária eu não sei se isto é político ou não cenário político ou não não diretamente talvez mas o que eu acho é que o que acontece na sociedade influencia a nossa obra e cada um de nós depois encontra a coisa que mais lhe toca a área que mais lhe toca e particularmente eu não sou alguém muito interessado em política então daí que não tenho interesse em focar-me nesse campo específico Lucio também já Bem se me permite eu se calhar havia de recuperar um pouco aquela questão sobre a literatura infantil creio que o Carlos terminou dizendo enfim qualquer coisa como isto quer dizer a literatura está aí mas falta o que falta é toda uma engrenagem pode dizer as minhas palavras falta toda uma engrenagem que faça com que esses livros cheguem a quem de direito já agora e porquê que eu retomo a questão porque há uma pergunta aqui sobre se existem investimentos institucionais para a formação de leite na região de Moçambique quem coloca esta pergunta é a Antónia Alves e eu acho que tem tudo a ver com a discussão que nós estávamos a ter aqui sobre a literatura infantil porque se é uma coisa que temos estado a debater de forma aberta ou não velada é por exemplo a questão de um plano nacional de leitura um plano nacional de leitura por exemplo que fosse capaz de recensear tudo aquilo que nós já produzimos como dizia muito bem o Adelino Timóteo e que permitisse por exemplo vamos a falar do público infantil reeditar boa parte ou todo esse material e pronto e aproveitar aquilo que se tem estado a produzir agora para disponibilizar ao público infanto juvenil eu acho que estamos aqui a adiar Moçambique tem estado a adiar esta questão do plano nacional de leitura mas é urgente até porque há ganhos a todos os níveis tanto para quem lê tanto para quem produz enfim para quem escreve e para as editoras é um pouco é um pouco dói quer dizer dói nós temos autores de literatura infantil em Moçambique que já fizeram parte de planos de leitura de outros países no Brasil em Portugal eu creio que é o que eu acho que é o livro do Pedro Pereira Lopes por exemplo que está que está não sei se é concretamente no plano nacional de leitura mas é um livro de leitura digamos obrigatória em Portugal então se os outros podem fazer porque é que nós não fazemos estamos a falar de autores moçambicanos então isto era só para tentar responder a pergunta já que tinha a ver exatamente do Adelino Timóteo do Cílio na aldeia dos crocodilos que é infantil juvenil também é altamente recomendável no Brasil exatamente exatamente do Adelino Timóteo do 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 já tivemos já tivemos já tivemos em tempos mais recuados o o coelho que fugiu da história do Rogério mas já também no Brasil quer dizer não no plano nacional mas havia ali qualquer coisa parecida com o plano de leitura em que o livro estava lá inserido quer dizer temos que fazer alguma coisa porque de fato eu percebi um pouco o rumo da tua pergunta se percebi bem parece que estamos a escrever para crianças mas no fundo é como se não estivéssemos a escrever para elas porque os livros acabam não chegando a esse público né e isso é um contracesse naturalmente agora a questão quer dizer eu quando escrevo não escrevo naturalmente a pensar na política mas aí teríamos que voltar a primeira pergunta desta conversa sobre as circunstâncias enfim as circunstâncias a mim afetam afetam-me não mas dizem muito nesse sentido né e portanto a minha escrita acaba assumindo este viés mais social não é atenta digamos assim aquilo que são os solavancos ao longo da nossa história daí que em 2016 eu terminei de escrever Rabia quer dizer Rabia o que é Rabia é uma espécie de tentar entender não é na minha perspectiva o que aconteceu para depois de 20 anos de paz entrarmos em conflitos como se diz político-militares portanto Rabia reflete reflete isso no fundo e o deslocamento que por exemplo esse conflito provocou e é interessante vermos como indiretamente acabamos falando das mesmas coisas hoje por exemplo a situação do Cabo Delgado quer dizer mas pronto isto não é nada digamos assim programado não há uma agenda o livro que estou a escrever agora não tem nada a ver com por exemplo com estes cenários mas eles acontecem eles veem quer dizer às vezes nem nos damos conta que em alguns casos nem nos damos conta que estamos a falar sobre isso mas acabamos falando como muito bem estava a dizer o Carlos o Carlos Oswaldo mas de fato a questão social para mim é fundamental e eu acho que toda a minha obra procura trazer procura trazer isso ao de cima Liga a pergunta do José Weldon eu posso recordar a pergunta do José Weldon de que forma a literatura de três traduz a complexa conjuntura política atual de Moçambique para o meu caso particular eu vou vou escrevendo sem pensar muito nisso não tenho esse foco não tenho uma escrita engajada nem nada disso pode aparecer uma ou outra palavra um ou outro retrato que tenha a ver com isso mas o propósito não é esse nem tenho muito interesse em me ter nesses temas estar ali a explorar dizem que não há ninguém apolítico né então aparece sempre alguma coisinha mas o propósito não é esse Helena não é eu por acaso logo que li a pergunta eu achei muito curioso a escolha da palavra como é que traduz né essa palavra traduz o traduzir porque o traduzir primeiro quer dizer traduzir é fazer entender alguma coisa então implica que eu estou a entender e estou depois a como é que é a dar significado a né então como é que a minha obra traduz o cenário atual em Moçambique seria primeiro assumir ou aceitar que eu entendo o cenário atual e agora estou a dar significado a simplificá-lo a interpretá-lo por aí então primeiro eu tenho que dizer que estamos numa fase muito confusa uma fase distópica como dizia o colega Adeline Timóteo aqui acho que há um certo desencanto um certo desinteresse daquilo que é que é a política e acho que isso também pode ser questionado não será esse desencanto esse desinteresse também um ato político isso não diz muita coisa sobre a nossa política também o fato de nós nos queremos afastar dela o fato de nós não queremos pensar nela enquanto escritores então acho que bem não é uma tradução direta mas de certa forma acaba também dizendo alguma coisa sobre a política moçambicana Adelino 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 consegue me ouvir? pronto o microfone Adelino o microfone Adelino agora sim agora sim agora sim agora está eu dizia que a base da minha escrita a base da minha escrita são os fatores sociais de política quem lê o meu livro Nojo de Macorungo vai perceber certamente que há uma parte política fora dessa utopia depois da independência da construção da moçambicanidade e quem lê quem lê o apocalipse dos predadores vai perceber que há uma forte distopia uma desilusão um desencanto da parte daqueles que aquelas personagens que culturam a utopia digamos assim os libertadores tornam-se personagens e aparecem no meu livro Desencantados em algum livro como Dos Frutos do Amor e Desamores Até a Partida eu tenho a primeira parte que é Os Frutos do Amor e a segunda parte Desamores Até a Partida apesar de ser um livro de poesia também está lá plasmado esse tal Desencanto Então é impossível na minha escrita dissociar desse espaço social que nós vivemos é impossível dissociar da política às vezes eu falo do amor mas efetivamente não estarei a tratar de amor em alguns poemas poderei falar do amor mas visto com profundidade estarei a falar da guerra estarei a falar da fome que faz corpo com a nossa terra estarei a falar da violência mas um dos referentes que eu tenho é antes de falar do amor eu falo sobretudo desses elementos que gravitam que gravitam dentro da nossa da nossa terra da nossa pátria para que as pessoas percebam para que nós mesmos como fazedores da arte da escrita funcionemos como portavoz nós acima de tudo não só somos escritores não só escrevemos com um ato solitário e automático nós somos portavozes de uma sociedade o Cunófono dizia muito bem isso o Cunófono dizia que o escritor tem de refletir o seu tempo e um dos meus mestres nesse aspecto foi o Cunófono o Leitor Batista também fez isso o Orlando Mendes também fez muito isto alguém alguém colocou uma questão aqui ao painel sobre a referência ou seja a importância do autor de portagem Orlando Mendes a nossa escrita o Orlando Mendes também fez muito isto no seu livro de portagem é falar do amor entre João Chilin e uma outra personagem já não me lembro agora mas no fundo no fundo é tornar este amor uma base de um referente que é a injustiça no meio colonial uma injustiça no meio em que havia uns oprimidos que era uma classe de negros e mestiços e havia uma classe privilegiada que eram os brancos e se formos a ver esses fatores esses fatores colocados por Orlando Mendes em portagem hoje voltam à ribalta daí a importância de nós escritores termos esse esse compromisso de funcionarmos como portavosos porque esses livros podem transcorrer várias etapas epocais e atravessar tempos e atravessar gerações e permanecerem atuais em vários momentos em vários momentos de crise esses livros podem ser suscitados podem ser recuperados e referenciados é basicamente isso que tenho a dizer realmente acerca da espécie política Adelino falou muito de Novo de Macorungo que é um livro que recupera um pouco a sua infância e a sua trajetória um pouco até atingir a maturidade eu me referi a nação párea mas temos um outro livro seu que nos ajuda a compreender a pergunta feita do José Weldon que é Apocalipse dos Predadores na minha opinião é o livro se calhar é dos livros mais interventivos do ponto de vista político que o Adelino já publicou se não mesmo o livro mais interventivo nesse sentido o Adelino é daqueles autores que ao escrever as suas histórias tem alguns temas que sempre lhe interessam ficcionar dizer não percebi a pergunta eu perguntava se o Adelino é daqueles autores que tem alguns temas que sempre lhe interessam ficcionar e no caso político naturalmente sim quando eu escrevi Apocalipse dos Predadores pensei muito naquele livro do Osso Inca que é Os Intérpretes em que há uma espécie de utopia mas depois as personagens são desesperadas há personagens que trazem um sonho e criam desespero na sociedade o Osso Inca repensa sobre esse aspecto e no Apocalipse dos Predadores eu também coloquei a mesma questão algumas personagens trouxeram a independência mas também que estão criados desesperos na sociedade e nós sabemos o que está a ocorrer em Osso Inca em 40 anos depois da independência tivemos três conflitos armados tivemos uma democracia e hoje temos um país em que não se sabe se é um país democrático se é um país autoritário ou se é um país as meias com uma democracia que não é democracia e ao mesmo tempo com 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 um certo nível de autoritarismo ou totalitarismo há estudos feitos neste ano no ano passado de uma revista Economist diz que Moçambique neste momento é um país autoritário mas nós aqui em Moçambique estamos a celebrar 30 anos de democracia então quando eu escrevo eu repete realmente nesses fatores não nos estudos que estão sendo feitos mas esses estudos que surgem a posterior acabam dando razão aquilo que eu escrevi por exemplo é Apocalipse dos Predadores que publiquei em 2016 é basicamente isso Boa Adelino Carlos deixa-me compreender quais são os temas se bem que é o caso que o interessam são vários são vários eu tenho portanto há vários tenho cinco livros até agora cada um deles tem um tema diferente eu já escrevi sobre amor aliás eu acho que se começa a escrever assim primeiro sobre amor escreve-se sobre já falei aqui que escrevia acerca de raptos já escrevia acerca desta relação com a mentira e a falsidade no meu livro O Mentir não é mentir portanto já escrevi sobre as cheias e uma criança que fica órfã e uma jovem rapariga que fica órfã portanto mais um episódio social portanto há vários temas que mexem é realmente aquilo que me toca é aquilo que me desperta emoções sensações inquietações e é sobre isso que eu escrevo o meu último livro por exemplo que lancei há um mês no princípio deste mês de outubro o código 824 é um livro em que eu não conto nenhuma história por exemplo é um livro em que eu não tenho uma sequência que não tenho uma estrutura fiz uma mistura de pensamentos de filosofias de poesias de aforismos portanto é um livro bastante solto neste sentido em que toco alguns aspectos desde a sociedade economia criatividade amor paixão medos inquietações portanto eu acho que nós escrevemos aquilo que nos toca acima de tudo nesse exercício de ameiórgico Carlos ao escrever sobre o que lhe toca e os outros qual é o lugar dos outros? Carlos? Desculpa José podes repetir a questão por favor? Ao escrever sobre o que lhe toca qual é o lugar dos outros nesse processo criativo? Sim portanto eu escrevo sempre para alguém portanto o lugar do outro é sempre isto eu costumo dizer a escrita é ao mesmo tempo um exercício profundamente egoísta no sentido em que é feito em isolamento sozinho mas é motivado por uma natureza altruísta portanto eu quando escrevo é realmente para partilhar é realmente para oferecer as minhas ideias pensamentos emoções a outras pessoas portanto sem ter essa pessoa para ler sem ter esse público não haveria se calhar tanta motivação para continuar a fechar a terminar obras e a publicá-las Eliana há um outro na sua escrita? Eu acho que eu sou o outro na escrita e vou aproveitar para responder a uma pergunta que foi colocada aqui vou procurar a pergunta que falava do lugar da escrita feita por mulheres já encontrei feita pela professora Aline Neri Eliana e Liga desafios encontrados pela literatura feminina em Moçambique e acho que isso vai muito enquanto essa pergunta o lugar do outro eu acho que enquanto mulheres no geral na nossa sociedade nós já somos o outro marginalidade então eu já sou o outro o outro sou eu já estou nesse lugar que já não é central então todo o meu objetivo é colocar-me no centro colocar-me como protagonista colocar as minhas ideias as minhas experiências as minhas emoções como prioridade na escrita quando eu produzo o que quer que seja sempre o meu olhar e não sempre o olhar do outro porque o olhar do outro é esse olhar que o outro para mim é o olhar dominante então talvez o espaço esse espaço do outro o espaço no sentido marginal eu acho que é o espaço que eu ocupo agora pensar nas outras pessoas quando eu escrevo eu escrevo muito para mim eu escrevo a pensar nessa outra mulher há uma frase que eu li já há muitos anos da Toni Morrison que é uma escritora norte-americana e que ela diz se há um livro só de uma coisa que tu queres ler que ainda não foi escrita então tu tens que escrevê-la então eu parto muito desse lugar eu gostaria de ter lido isto eu gostaria de ler isto então eu vou ter que escrever já que ainda não foi escrito então eu vou ter que escrever e é um pouco por aí que eu parto quando eu pego a caneta eu estou aqui a ouvir e estou a anotar algumas coisas que são essas emoções essas reações que eu tenho ao que vou ouvindo e a minha perceção do mundo das conversas que eu tenho das pessoas que eu conheço então para mim o lugar do outro é o meu lugar sabe no teu pensamento Eliana a ideia de que a literatura pode ter catalogações esta palavra não sei se existe a língua portuguesa mas traduz tão bem aquilo que eu quero perguntar de tipo literatura feminina a pergunta que foi colocada pela nossa amiga que nos está acompanhando também é mais ou menos nesse sentido quer dizer pensa na literatura como uma manifestação literária que permite nós assumirmos uma literatura feminina bem são duas perguntas a primeira é a categorização eu acho que há categorias na literatura há o suspense há o romance há o poesia há categorias na literatura eu não acho que literatura feminina seja uma categoria porque as mulheres produzem várias coisas a mulher também escreve romance escreve poesia escreve suspense escreve tudo então acho que a nossa categoria não é uma categoria necessariamente feminina mas nós temos que procurar dentro do romance onde estão as mulheres dentro da poesia onde estão as mulheres dentro do suspense onde estão as mulheres e se nós formos aqui fazer uma uma releitura de tudo que foi dito e quantas escritoras moçambicanas foram referenciadas aqui e quantos escritores moçambicanos foram referenciados nós vamos perceber uma invisibilidade de mulheres que escrevem então eu acho que daí é a muita categorização porque se ninguém nomear se ninguém disser falta falar desta pessoa falta falar deste grupo então é como se as pessoas não existissem mas essas pessoas existem e estão a escrever estão a produzir então acho que a categoria surge por uma necessidade mas não é porque a categoria necessariamente exista não sei se faz a gente vai dizer mas eu tenho que nomear essa categoria eu tenho que dizer que é um grupo então ok vou dar o nome a esse grupo para poder então falar dele mas na prática esse grupo está em todo lado e é um grupo que não é homogêneo é um grupo heterogêneo é um grupo complexo extenso portanto não podemos falar disso como uma categoria no sentido literatura feminina ser uma categoria quando eu vou a uma livraria quando eu sei lá vou a um catálogo eu não vou ver literatura e depois literatura feminina não porque a feminina está dentro da literatura então dentro das categorias que já estão ali dispostas e definidas eu tenho que encontrar as mulheres que estão a produzir Fica há desafios encontrados pela literatura feminina em Moçambique a pergunta volto a ver agora é de Aline Nery sim há desafios eles não consegue ouvir não é? sim há desafios eles não não são tão perceptíveis assim mas há desafios em tudo que a mulher queira fazer há desafios e a literatura não foge à regra só por exemplo a exposição de um tema como o amor ou um tema social a mulher tem que ganhar coragem para transmitir exatamente aquilo que ela pensa é um aspecto por exemplo esta coisa da classificação da literatura como literatura feminina é uma coisa que pelo menos a mim me causa um bocadinho de desconforto é como se dissessem bom há este tipo de escrita que tem estas estas e aquelas características que é das mulheres aquele grupo é que aborda as coisas assim para mim é mais ou menos é mais ou menos isso mas há desafios sim continuando com isto também temos mais uma pergunta vou colocar primeiro assim a doina que é de Ana Carla que pergunta assim gostaria que falassem mais a tensão entre o colonialismo e a tensão nacional na literatura e também a tensão entre o universal na literatura territorializado a racionalidade ocidental da Europa não sei se li muito rápido Adelino mas também a pergunta está do lado direito do seu monitor quer responder Adelino quer que eu volte a ler gostaria que falassem da tensão entre o colonialismo e a inspeção nacional na literatura e também da tensão entre o universal na literatura e o território de Elfano pela nacionalidade ocidental na Europa bom começando pela primeira questão a tensão entre o colonialismo e a inspeção nacional nós tivemos uma literatura a nossa literatura em primeiro lugar está em construção e no período colonial quase não se fazia não se não se não se vislumbrava essa literatura estava estava oculta mas na periodização da literatura moçambicana Orlando Mendes e a professora Fátima Mendonça fazem época dessa literatura então é bom que se diga que a inspeção dessa literatura sempre existiu e o que se tem que fazer foi o trabalho de base através da imprensa porque há muitos testes que foram publicados por exemplo na geração do Brado africano em Lourenço Marcos no período colonial no notícias da Beira aqui na minha cidade que é a Beira havia no período colonial uma página literária então o que se tem que fazer é um trabalho profundo porque essa a história da nossa literatura também está por se ver não existe uma história de literatura se eu estiver enganado que o digam é preciso um trabalho muito muito aturado para fazer um levantamento sobre autores e períodos etapas um tempo que escreveram eu lembro que a Fátima é insuficiente diz o Adriano referiu a Fátima há bem pouco tempo em relação à periodização o que ela fez é sempre pouco eu penso que sim há nomes que ficaram esquecidos há nomes que ficaram por surgir é preciso saber por exemplo na Beira quem escreveu naquele período em Embane em Tete em Meassa porque limita-se muito a uma geração por exemplo na ilha de Moçambique o Capo Soliveira e depois a outra que é a geração do Brato Africano mas também temos uma geração importante em Climane através do há um jornal há um jornal em Climane estou mais a esquecer agora não me sujo o nome mas eu me refiro a esse jornal no meu livro Os Oito Maridos de Dona Luísa eu vi alguns poemas lá publicados alguns textos então pode-se fazer chama-se a Gazeta do Sul pode-se fazer um levantamento muito aturado sobre as vozes daquela etapa agora sobre a ocidentalização da nossa escrita é verdade que muito do que se escreveu em Moçambique no período colonial tinha uma forte carga ocidental mas agora a literatura moçambicana começa a ganhar começa a ganhar corpo não é? há elementos simbólicos da nossa moçambicanidade que estão plasmados nos livros de vários autores fala-se por exemplo das micaias fala-se fala-se bastante das micaias de algumas árvores de algumas plantas que no período colonial não eram projetos de referência então eu penso que alguma coisa está sendo feita tem se trabalhado bastante nem são feitas é só isso que eu tinha de ver agora está aqui bom Tatiana boa obrigado Carlos a pergunta é a mesma para vocês todos sim eu acho eu acho que as influências existem e vão continuar a existir faz parte de quando passámos várias gerações sobre esta influência sobre este jogo este domínio o conseguir a liberdade o conseguir a independência aliás o conseguir a independência não significa que se conquista a liberdade porque isso leva mais tempo portanto é tirarmos as camadas que ficaram é a geração a geração então é um processo então é natural que nós ainda estejamos a percorrer um caminho eu sou otimista portanto eu comungo dessa opinião que o colega Adelino dizia que passo a passo a cada livro a cada ano a cada geração a coisa vai se tornando a literatura vai ficando mais nacional mais moçambicana mas isto é algo que estamos a construir portanto a literatura moçambicana se pensarmos no grande prisma da história é bebê são os primeiros passos ainda não fizemos quase temos algumas décadas apenas portanto nós temos que ter a consciência disso é que temos que ter a consciência disso que estamos na infância da literatura moçambicana e que na infância é onde se cometem erros é onde se aprende é onde se testa é onde se experimenta e daqui a 100 ou 200 anos sim iremos encontrar uma literatura moçambicana que tem uma identidade muito vincada muito marcada e esperemos que seja um mercado com mais leitores com produção muito mais avô rica e substancial mas acima de tudo o que eu acho é isso faz tudo parte de um processo e nós estamos a fazer o nosso papel cada livro nosso é um bocado esta peça neste puzzle que estamos a construir para mais tarde eu gostava de lhe ouvir do sério sobre o universal na literatura moçambicana bem eu não sei se percebi bem a questão sobre o universal na literatura moçambicana mas eu de qualquer forma acredito que o universal vai tem de ter a ver também com a questão a primeira parte da pergunta que é sobre a questão da atenção porque os escritores refletiram desde logo essa atenção creio eu até como uma forma de rompimento como por exemplo o próprio Brasil refletiu isso em 1922 na semana da arte moderna ao dizer que quer fazer uma literatura brasileira portanto desligada digamos assim do cânone europeu português nós também tivemos tivemos esse movimento um movimento mais ou menos concertado mas ele aconteceu podíamos recuar e pegar por exemplo José Craverinha do ponto de vista estético a forma de escrita José Craverinha que depois é herdada por escritores outros como Miyakoto como Ungolani podemos até voltar a pegar por exemplo a essência de Freitas é que se percebe claramente por exemplo ao nível da língua da língua literária que eles procuram estabelecer uma espécie de distanciamento bem Miyakoto quando tirou o primeiro livro o primeiro livro a primeira narrativa dele foi acusado de maltratar a língua ou de dizer que os moçambicanos não sabiam falar o português mas no fundo no fundo o que eu vejo é exatamente essa atenção ou essa necessidade de querer adaptar a sua forma de escrita a uma cosmovisão a um imaginário que já não é um imaginário europeu nós encontramos isso como eu dizia na essência de Freitas se nós pegarmos por exemplo a prosa de Ungolani e percebemos que Ungolani escreve em língua corretamente em língua portuguesa mas ele tem toda uma cosmovisão que depois o professor Nathaniel vai chamar de bantocização que é mesmo escrevendo em português ele procura fazer um mergulho naquilo que é a cosmovisão banto moçambicana e como eu dizia isto já vem por exemplo de um autor como Craverinha é só pegar o livro Caringana ou a Caringana e ver o namoro que há entre a língua portuguesa e as línguas expressões léxico das línguas banto de Moçambique ora isto na minha ótica reflete e não sou minha na verdade estou a traduzir um pouco aquilo que são alguns pensamentos de alguns estudios sobre a literatura moçambicana reflete por um lado esta tensão e por um lado uma certa autonomia portanto um lugar de pertença que os nossos autores vão assumindo e vão construindo ao longo desses tempos sim senhor estamos somos ainda muito muito jovens a nossa literatura ainda é muito jovem mas ela já tem uma história ela já tem uma história sim senhor o que se calhar falta é um maior trabalho de sistematização é um maior trabalho de sistematização que também está sendo feito mas tem os seus sinaus porque também não se faz uma história da noite para o dia tem muito envolve muitos investimentos e muitas das vezes não existe uma vontade ou não existe não falta se calhar uma vontade de se fazer esse investimento bem diante disso a questão do universal pode-se colocar eu acredito que há uma geração mais nova uma geração mais nova não uma geração no fundo da qual nós que estamos aqui neste painel de alguma forma fazemos parte também começa a abrir novas abordagens começa a a preocupar-se com outras com outros horizontes eu costumo dizer particularmente faço parte de uma geração que foi proibida por exemplo de falar nas línguas do lado de Moçambique eu se falo hoje é para perceberes que percebi o insulto que me fizeste por exemplo mas não vamos conversar por aí uma hora de tempo em Xangana ou numa outra língua consigo melhor ouvir do que falar e pronto éramos proibidos de falar em casa éramos proibidos de falar na escola e sobretudo nas cidades ora se tu olhares para os escritores que têm mais ou menos estas sequelas da história vais perceber que eles têm mais propensão para abraçar os grandes movimentos literários a nível mundial quer dizer nós ficamos muito presos às questões dos localismos e eu encontro isso em alguns autores tanto do ponto de vista formal como do ponto de vista temático estão mais preocupados em credenciar os seus textos de uma legibilidade universal que não se confina às questões legítimas e de tradição que tem sido a agenda digamos assim da literatura moçambicana nos últimos 30 anos a gente vê isto com os autores que são os consagrados que estão por exemplo da identidade está muito ali vincada mas hoje nós estamos a tratar provavelmente sobretudo na poesia sobretudo na poesia estamos a tratar enfim de temas que cabem em qualquer parte do mundo é verdade que mesmo tratando de questões muito muito pessoais enquanto nação se bem tratadas do ponto de vista estético como foi o caso do Craveirinha eles transcendem eles foram atravessam melhor dizendo fronteiras mas eu sinto quer dizer há autores por exemplo da nova geração que não citam um Craveirinha ou que não olham para um Craveirinha como um ícone na literatura nacional e eu percebo percebo isto e percebo suspeito que isto tem a ver um pouco também com a forma como nós usamos para a própria literatura uma literatura muito vincada a questão das tradições a questão da identidade a questão identitária e por aí fora esses autores querem enfim buscam outras referências naturalmente portanto eu acho que o Universal vai passar um pouco por aí pelo desejo ou pela necessidade que alguns autores têm de credenciar os seus textos de uma legibilidade mais universal fazendo com que deixem de lado aquilo que são os grandes lugares comuns assim dizendo da literatura que se vem produzindo nos últimos anos é um sinal dos tempos é um sinal dos tempos o que eu acho importante julgo necessário se calhar é conjugar esses dois movimentos o movimento da internacionalização e o movimento também da inserção no seu espaço de pertença eu acho que isso é possível aliás a obra de Carverinha demonstra isso e não só não sei se responde a tua pergunta Eliana há uma questão identitária que está a perder identitária em relação à literatura em Moçambique bem acho que esta pergunta que colocas agora vai muito em conto a primeira pergunta quando nós começamos né o que falas falas de identidade eu falava de nação né identidade quer dizer que eu acredito que exista uma única identidade uma única moçambicanidade eu não acredito nisso mas eu acho que talvez para voltar à questão do colonialismo versus a expressão nacional na literatura eu acho que discordo da grande parte do que foi dito dos colegas aqui do painel porque primeiro a literatura o conceito de literatura por si só já é um conceito colonial como nós entendemos hoje é um conceito colonial e quando nós dizemos que a nossa literatura é uma literatura muito jovem bebê eu acho isso um absurdo porque nós temos muitas histórias que foram passadas através da tradição oral aquilo também é literatura pode não estar num livro mas não deixa de ser literatura então começo por aí né começo só pelo próprio conceito de literatura como nós entendemos hoje que apaga completamente toda uma história que nós já tínhamos e que nós ainda temos e que olha a literatura moçambicana começando no pós-independência ou começando com a imprensa escrita de larga escala então acho que nós podemos começar por aí também a problematizar isso acho que dava isso só por si só já dava um painel de umas três horas então o meu interesse enquanto não me apresento como escritor apresenta-me sempre como contadora de histórias é muito isso o meu interesse é sempre contar histórias que pode ou não ser através da escrita e é por isso também que eu sempre digo que a minha escrita não é o livro que eu publiquei a minha escrita é muito vasta ou que passa o livro e acho que é muito importante para mim enquanto artista me posicionar e lembrar sempre quem me ouve quem me lê que o meu trabalho não é só este isto é uma parte muito pequena daquilo que eu faço porque entendo o meu o meu contributo como algo que ultrapassa a literatura escrita e ultrapassa o livro que foi publicado Adriana deixa-me te entender só uma coisa chamar o que vocês fazem ou o que vocês escritores poetas etc de literatura e se quisermos literatura moçambicana não será também estamos a chamar alguma coisa que vocês fazem olhando ou na perspectiva também colonial ou ocidental se consideramos que o termo literatura já é ocidental e depois chegamos a ver também desse movimento colonial sim é exatamente o que eu estou a dizer que essas definições por si só já são coloniais então depois falar de uma não colonial realidade dentro da literatura moçambicana é uma contradição em algum momento porque nós só pode nós dizermos que a nossa literatura é jovem quer dizer que nós estamos a olhar a literatura dentro dessa como é que é desse entendimento de Moçambique como um espaço colonial e de Moçambique como em 1975 ou que a nossa literatura comece em 1975 e daí eu dizer que eu acho que nós temos que trabalhar talvez mais nesse conceito que dava um outro painel no outro dia mas o meu ponto ainda também tem esse da tua questão eu queria ouvir a dica mas tenho que voltar a ti do filho até porque neste painel tem estudos literários pelo menos trabalha com isso na academia com a aula do filho manjado só a ver o Adelino para também querer responder mas eu tinha uma pergunta eu penso na literatura moçambicana a partir de mil e oito da segunda metade do sábado do sábado do sábado conseguem me ouvir? o Lucílio está fazendo um sinal consegue me ouvir? não Lucílio? o Lucílio acho que há um problema contigo aí o Adelino a Eliana e o Carlos conseguem me ouvir Lucílio? não? tu consegues me ouvir? perfeitamente consegues? eu eu consigo eu consigo se tu consegues me ouvir eu vou com a tua permissão assumir que estás a fazer-me a mesma pergunta em função do comentário da Eliana avança avança porque eu não não te consigo ouvir neste momento em perfeita posição bem eu percebo percebo naturalmente e perfeitamente a posição a posição da Eliana não sei se estaremos de acordo com o fato de ao usarmos um determinado conceito para significar a nossa realidade isso equivale a dizer que enfim que estamos ainda digamos assim no prisma colonial se bem entendi a questão de qualquer forma a literatura enquanto expressão da humanidade o contar histórias como ela diz que é contadora de histórias a poesia existe desde que o homem existe existe desde que o homem existe e nesse sentido estamos de acordo agora quando nós avaliamos quando nós estudamos a literatura ou avaliamos a literatura olhámos-la sobre vários prismas e para assumirmos a identidade de uma literatura é olhá-la como um sistema ou seja é um sistema em que nós temos o autor aquele que escreve temos aquele que edita temos o leitor e aí quando nós falamos de leitores vamos ver várias categorias de leitor o leitor comum o jornalista enfim o crítico literário estudioso de literatura enfim há aqui uma engrenagem que faz com que a literatura exista como sistema e credencia portanto toda a valorização que se faz da literatura por exemplo com os prêmios literários essas coisas todas ora quando nós olhamos para a literatura mochambicana não há como não dizer que ela não existe agora ela existe na sua juventude também ela existe na sua juventude é verdade que há uma literatura oral que é muito anterior à literatura escrita isso quer dizer as literaturas são primariamente 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 orais é anterior à literatura escrita isso é um fato agora em relação à sistematização da literatura mochambicana há várias perspectivas por exemplo a professora Fátima Mendoza começa a dizer que a literatura existe como um sistema assim como um dado adquirido inquestionável a partir de 1925 o professor Francisco Noah recua aos autores que escreveram Moçambique no tempo colonial portanto muito anterior a 1925 o professor Amílio Lobo recua ao século XV se não estou em erro com os primeiros textos começaram a circular neste espaço em que se dá o nome de Moçambique portanto do ponto de vista da história da literatura moçambicana isto é um digamos assim é um capítulo aberto e um dia nós vamos sistematizá-la agora que ela existe ela existe os escritores estão aí existem posições estéticas àqueles que escrevem mais ligados ao imaginário tradicional e até ao imaginário da expressão oral da literatura oral e àqueles que assumem um imaginário digamos ou uma forma digamos assim que é tributária da literatura mais escrita mais canonizada portanto eu não vejo aqui nenhum problema não podemos dizer e não posso dizer particularmente que a nossa literatura tem a pujança da literatura brasileira o Brasil está com perto de 200 anos de dependência por exemplo e Portugal também tem uma literatura adulta tem uma literatura adulta e sintomático disso é de fato por exemplo o fato de nós não termos como eu dizia antes um plano nacional de leitura eu não digo que nós vamos ter vamos ter mas leva o seu tempo e é o tempo da gestação que também é do fruto agora somos jovens somos jovens quer dizer até nós assumirmos esta moçambicanidade literária é um fenômeno recente é um fenômeno recente não é um fenômeno que não tem 50 anos então ela vai a literatura moçambicana naturalmente ela vai existindo e como dizia o Carlos muito bem há pouco tempo daqui a 100 anos 200 anos virão os outros e vão pegar essas lives e vão dizer sim senhora eles já previam isto que havia de acontecer por isso mesmo é que ela é jovem ainda não é? fez-me recordar do Cílio um velho texto acho que já não me recordo se é do Eduardo Prado Coelho ou do Jacinto do Coelho que dizia mais ou menos assim a literatura é uma ideia nova na Europa exatamente e é mais nova ainda em Moçambique afinal de contas na própria Europa teve o termo inclusive literatura para definir o que nós hoje chamamos literatura a gente queria dizer alguma coisa quando a Eliana terminou de falar Sim eu só queria rebater um bocadinho a Eliana que a literatura não começa em 65 a literatura é muito anterior e eu foquei-me bastante durante muitos anos a tentar perceber esse fenômeno um dos primeiros elementos um dos primeiros estudiosos que traça essas pistas é o é o Orlando Mendes naquele livro sobre literatura moçambicana e a seguir a professora Pátria Mendoza dá o seu dá a sua mão tenta aprofundar o estudo e como dizia o Silvio Manjato são processos inacabados e à medida que vai passando o tempo as coisas sofrem sofrerem mais tornam-se mais aprimoradas o próprio Carlos Oswaldo também falou da mesma coisa é preciso uma certa frieza para perceber esse fenômeno e às vezes a emoção a emoção trai eu penso que a Eliana em algum momento foi emocionada e por ter sido traída pela emoção ao perceber que a literatura começava e teríamos dito que a literatura começava em 60 e 60 mas na verdade não é isso é só esse aspecto que eu queria te manter eu vou te passar agora para Lica já há um bom tempo que não ouço e aqui também há uma pergunta mais ou menos mais uma vez de Denise Dias e coloca assim levando em consideração a tradução literária oral e isto vem muito a ver como estamos aqui a falar levando em consideração a tradução literária oral em Moçambique como se dá o processo de escrita de vocês com base na oratura Lica conseguiu entender a pergunta? Sim mas a nossa escrita é essencialmente escrita não não quer dizer na escrita traz-se muito da representação oral é o que eu penso desde o princípio há marcas da oratura dentro da literatura escrita para a literatura oral em si ela vai decorrendo um bocadinho à margem A Lica está aí? Sim sim Já terminou seu posicionamento Sim sim nós que estamos aqui no painel produzimos literatura escrita não temos aquelas realizações orais as realizações orais tem um campo tem um domínio tem um espaço próprio é mesmo isso o o o o conto o conto oral daquele tipo à volta da fogueira isso isso tem um tem um tem um tem um espaço próprio os que estão aqui neste painel dinamizam escrevem fazem a literatura essencialmente escrita acho que a Lica já terminou penso que há a ideia de que África em África predomina a literatura oral não as duas formas de literatura coexistem é mesmo isso não é sim sim concordo eu acho que realmente todos nós temos estas lembranças na nossa infância ouvirmos histórias isto faz parte da nossa identidade faz parte da identidade dos nossos pais dos nossos avós é assim que se passam e se passaram as histórias aqui em Moçambique é assim que nós aprendemos a ser e estar o que está realmente a acontecer é que nós o que estamos a fazer é pegando em todo esse legado em toda essa bagagem que temos começar a traduzi-la na nossa literatura escrita mas esse é o nosso legado essa é a nossa herança esse é o testemunho que nós temos e é um desperdício se não continuarmos a passar e a valorizar isso para as gerações mais novas portanto é também o nosso papel ao mesmo tempo que estamos a escrever e que temos esta possibilidade também lermos para as nossas crianças contarmos histórias e por isso mais uma vez eu valorizo muito o trabalho que por exemplo a Eliana está a fazer é realmente isto é continuar a tradição oral e como a colega Lica falava aqui muito bem é fazer o casamento durante a literatura escrita e a literatura oral é continuar a tradição oral através da literatura sim eu acho que sim eu acho que faz todo o sentido porque as duas ficam mais ricas quando assim é na minha opinião bem nós temos menos de 10 minutos para terminar esta sessão de conversa eu também gostaria de vos ouvir a colocar perguntas uns aos outros né bem ao longo do tempo estive aqui a arrematar-vos de perguntas outras parvas outras menos parvas por isso enfim gostaria também de ouvir o Lucila perguntar alguém Eliana alguém enfim por aí fora acho que também enfim quem tanto fala também tem sempre alguma coisa a dizer quem quer ser o primeiro vamos ver é só levantar o braço eu vou eu vou eu vou eu vou ser o primeiro mas não para colocar uma questão 10 minutos na verdade acho que não é assim tanto tempo eu queria simplesmente agradecer isso é patócio ainda não é o momento do dia que ele então pode tá bom pronto então eu não tenho pergunta até já alguém tem uma para colocar um ao outro não é possível um escritor não ter pergunta meu Deus Lica não tem alguma pergunta? não teria que conhecer muito melhor os livros cada um conheço a todos e tenho livros até de alguns mas olhar não não neste momento agora estou a sentir no papel do professor que chega à sala de aula e pergunta assim há dúvidas meninos há alguma pergunta meninos há querendo dizer alguma coisa meninos meninos simplesmente ficam todos quietos não há problema nenhum nós estamos então a aproximar pronto a Eliana eu já estava já estranha por favor Apenas para ajudar José dos remédios já que ninguém está a colaborar né então eu vou fazer uma pergunta a todos e eu vou pedir para cada um recomendar um livro de um autor ou autora moçambicana para quem tiver a ver poder procurar pesquisar para conhecer mais a nossa literatura eu posso começar eu recomendo o sétimo juramento de Paulina Gisiana é um livro que me marcou muito gosto muito eu vou te pedir mais uma coisa aproveitando isso bem eu tenho um programa de televisão pelo menos já consegui levar o Lucilio e a Lica acho que o Adelino também falta o Carlos e a Eliana mas a Eliana não foi para lá porque ainda não quis tanto que já fiz um convite uma vez e não não quis me responder mas isso não vamos falar aqui e sempre que termina o programa peço para os convidados que vão ao programa para sugerirem obras literárias no final pelo menos uma tem que ser de um autor moçambicano seja literatura discos filmes etc a Eliana avançou bem com isso até porque estamos a ser visto um pouco por todo mundo e é um bom espaço para promovermos o que é feito em Moçambique em termos de literatura sugerei um livro da Paulina Gisiana que é uma escritura já consagrada de muitos anos vou pedir também que sugira livro de um autor mais ou menos do nosso tempo que muito bem precisam também de chegar a esses encontros internacionais e esta projeção então além de um livro quando forem sugerir um livro de um autor moçambicano peço também que pensem num autor do nosso tempo mas Paulina Gisiana é do nosso tempo sim digo o tempo eu não queria dizer idade era uma forma de não dizer idade se calhar dos que começam a publicar de 2000 para cá podemos pensar por aí acho de todos que estão aqui começaram a publicar com a exceição de Adelino todos começaram a publicar de 2000 para cá Adelino o primeiro livro dele é de 99 mas enfim é quase 2000 então podemos pensar num autor também que começa a publicar de 2000 para esta parte porque estou a assumir que muito provavelmente é um escritor jovem não é? quer sugerir mais a alguém Eliana nesse sentido? sim eu sugiro o livro de poemas da Mel Matzinha que é Ignição dos Sonhos muito bom perdeu-lhe o filho mas temos que ter o Carlos não se centra apenas na sugestão Carlos se quiser colocar uma pergunta tem 10 segundos para isso e depois pode sugerir os livros estamos mesmo no fim não não eu só vou aproveitar e eu não vou estar a sugerir um livro por ser o melhor mas eu vou aproveitar e vender o meu próprio livro porque eu lancei um livro recentemente que está disponível virtualmente então eu convidava as pessoas a baixarem o livro código 824 de Carlos Osvaldo e como estamos ligados ao Brasil se não formos nós próprios a vender os nossos próprios livros e produtos acho que estamos a fazer mal então a recomendação que deixo é essa procurem o livro e baixem é gratuito o código 824 Lica sugiro aos adultos que têm filhos a literatura infantil que existe a pouca literatura infantil que existe eu acho que vale a pena ser procurada e ser lida em segundo lugar sugiro que que comprem poesia também porque é uma é uma literatura que é sempre colocada um bocadinho de lado como se fosse uma literatura de segunda classe ou qualquer coisa assim a prosa dizem que é sempre mais interessante os pais que comprem um livro infantil os adultos que leiam mais poesia Adelino Adelino o som Adelino Adelino o som eu dizia que é difícil sugerir um único livro porque posso estar a cometer uma injustiça há vários livros que foram publicados este é um momento de injustiça este é um momento de injustiça não percebi este é um momento de injustiça não percebi este é um momento de injustiça pode cometer a vontade bom eu começaria por portagem do Orlando Mendes que é um bom livro é um dos maiores livros da literatura moçampicana que infelizmente está esquecido depois há o Nós Matamos o Cão Pinhoso há alguns livros também do Essenso Freire que é um dos mais brilhantes escritores moçampicais e um dos maiores recriadores da língua portuguesa que eu coloco na mesma no mesmo patamar com o Miagoto coloco no mesmo patamar com o Anilo Vieira e também com o brasileiro Guimarães Rosa há um grande escritor moçambicano que infelizmente tem sido omitido tem sido esquecido que é o Fulimano Casamo que está também no mesmo nível na mesma dimensão desses escritores Bom um naipe de escritores eu podia citar aqui e por isso que eu disse que não quero cometer a injustiça mas limitaria nesses nomes Sem problemas e o Essenso também surgiu também surgiu o Lucílio surgiu a Iliana surgiu o Osvaldo surgiu a Lica porque cada um desses todos tem a sua loucura e é sempre muito bom seguir a loucura dos painelistas Bom um dos textos muito esquecidos de Ascensos de Freitas é certamente Os Cães da Mesma Ninhada não é? Adelino Timóteo e o o Lucílio também havia feito Ricardo na primeira edição aqui na Beira no Notícias também Muito bem José então terminamos contigo temos menos de um minuto Muito bem então eu não vou não vou me alongar já estás a dar razão ao José 10 minutos não dá para sugerir muita coisa mas como estamos como estamos no Brasil hoje eu vou sugerir primeiro este livro aqui que é Goguniana né de de um gulano a cacoça é o último livro dele esta edição é portuguesa mas a Capulana tem uma edição moçambicana portanto é um livro brasileira portanto porque é um livro onde o gulano reúne o Alalap e as mulheres do imperador e fecha digamos assim o tratamento dele sobre esta figura histórica que é e sugiro também este livro que é Mesmos Barcos poemas da revisitação do corpo Sangaro Cap esta edição também é brasileira da Capulana e pronto para as pessoas que nos estão a ouvir principalmente no Brasil já sabem ficam a saber que esses livros estão disponíveis lá para além de outros livros de escritores moçambicanos eu agradeço mesmo pela oportunidade que me deram de poder orientar esta conversa com vós eu tenho vos seguido já há muito tempo é um prazer poder estar com vós desculpa desculpa José desculpa José eu acho que há de ser consensual entre os meus pares aqui um agradecimento também ao José de Remédios pelo trabalho árduo que ele tem vindo a fazer ao longo dos anos aqui em Moçambique para divulgar a literatura moçambicana José de Remédios faz crítica literária divulga a literatura moçambicana na imprensa promove palestras debates rodas de conversa e esta mesa é portanto está a ficar encabelado mas pronto esta mesa é a prova de José de Remédios e nós também agradecemos-te por todo o trabalho que tens feito pela literatura moçambicana bem obrigado não liga por favor não faça mais isso pessoal obrigado então por terem vindo por terem me suportado obrigado também a festa literária aqui no Junio aqui a todos então bom termos um espaço numa plataforma tão internacional quanto esta para falarmos de literatura para falarmos também do que é Moçambique através da escrita eu quero agradecer muito a professora Tereza que teve dificuldades de estar aqui foi ela que nos uniu foi ela que propôs os escritores foi ela que foi escrever a cada um e a relevância e a importância para poderem estar aqui e que enfim eu penso que tem muito mérito poder conseguir juntar autores que nos representam bem o nosso tempo a nossa contemporaneidade e que também exportam a imagem de Moçambique através das letras quero agradecer também ao José Welton pela paciência pelo convite por aceitar que nós todos estivéssemos aqui a festa a segunda festa da literatura também enfim espero que haja mais espaço para a literatura moçambicana neste circuito e paz fiquem todos bem e o caminho sempre para a frente até um dia até breve até um dia